E aí Eu sei que eu já estou atrasada Eu estou saindo, estou saindo Eu te vejo daqui um pouquinho, ok? Beijo, tchau Tá bom? Eu estou chamando um cara agora Isso, beijo, tchau E aí E aí E aí E aí Onde está o Ricardo? Eu não vou dizer nada Onde está o Ricardo? Onde está o Ricardo? Onde está o Ricardo? Onde? Onde está o Ricardo? 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 Entende? Onde está o local? Onde está o local? Entende? Onde está o local? 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 No, não, não. POR RIO Tchau, tchau. 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 Tchau.